Música Cabinudo veio aqui, pois de São Paulo ele chegou, trouxe uma viola bonita e agora ele entrou, é nela que eu tô tocando, que eu sou improvisador. Música E essa grande viola é grande e é bonita, ela na mão do cabinudo faz coisas de um marquista, pois ela parece mesmo com o look do marquista. Música E a minha improvinação é doce que nem o mel, eu faço um verso ligeiro que amaga com o pé, o menino ali na rei que é o curi Gabriel. Música E eu com essa viola sigo aqui improvisando, e o menino telefone com alguém está falando, cabindo dali na frente com a máquina está filmando. Música Eu vou parar a viola mesmo sendo um violeiro, já cantei muito de graça até lá no meio do terreiro, mas agora eu só canto sem aparecer dinheiro. Música